E aí pessoal, como vocês já viram no vídeo, no título do vídeo, esse vai ser um vídeo de curiosidade sobre mim, que aí vocês podem me conhecer um pouco melhor, e é isso. E a primeira curiosidade é que eu me chamo Rodrigo, eu moro em Santa Catarina e eu tenho 21 anos. Eu não tenho o hábito de falar meu nome nos vídeos, então acho que tem um pessoal que quando vai comentar não sabe o meu nome, mas é esse, é o Rodrigo. E o segundo fato é que as minhas quatro paixões são filmes, livros, música e séries, que é os quatro assuntos que eu comento aqui no blog, aqui no canal. E eu também estou me apaixonando muito por musicais. Eu já gosto de filmes musicais, mas agora eu já estou entrando no mundo dos musicais mesmo, Broadway, estou viciadíssimo. É isso. Eu sou muito fã da Disney, eu já fiz um vídeo aqui comentando, e os meus dois filmes favoritos, se eu fosse escolher, né, se eu conseguir escolher, são O Rei Leão e A Pequena Sereia, que são dois da fase renascença da Disney, mas eu gosto de todas as eras da Disney, e eu gosto de tudo. Eu sou muito apaixonado. Eu estou com uma colinha aqui que eu preciso colar para lembrar de tudo. Ah, sim. Os meus cantores favoritos, né, são a Madonna e o Michael Jackson. E para representar aqui os meus álbuns favoritos, que é muito difícil escolher, né, favoritos, mas eu escolhi aqui o Ray of Light, da Madonna. Esse álbum é absurdamente sensacional. E do Michael History, que também tem umas músicas aqui que são perfeições do pop. Eles são quase, né, o Michael e a Madonna são quase minha religião, assim, eu sigo os ensinamentos que eles passam ou passaram. Outra curiosidade. I speak English. I speak out to it. Que más? Espanhol. Me gusta muchísimo hablar em Espanhol. Is... Parlo un po' de Italiano. Pero no molto. Estou ancora imparando. Próxima curiosidade é que eu estudei letras, alemão, e sou professor de alemão. E eu gosto bastante, bastante de dar aula, é uma das minhas paixões também. E tem que gostar mesmo pra seguir nessa carreira, nesse caminho. Próxima curiosidade é que eu já fui no show da cantora Birdy, que é uma cantora que eu gosto bastante, eu tenho CDs aqui também. E eu fui no show dela na Alemanha, em Frankfurt. Eu fiquei um tempo na Alemanha, e aí teve um show dela lá e eu fui. Já que ela não vem pro Brasil, é muito difícil. Eu aproveitei e fui lá e foi incrível. E outra curiosidade, não sobre mim, mas sobre a Alemanha, é que os shows lá são muito tranquilos. Pensa num show aqui no Brasil, onde a correria gritaria, e tu tá lá na pista, e tem um monte de gente se batendo, se acotovelando. Na Alemanha era tudo com alminho, um em seu cada... Um do ladinho do outro, sem fazer barulho nenhum, era bem diferente. Eu era o que mais cantava e mais pulava lá naquele show, sem dúvidas. Outra característica que eu já comentei aqui, e já comentamos sobre isso nos comentários, é que eu só compro livros depois de eu ter lido os que eu já comprei. Entenderam? Então, acho que eu não... Deve ter pouquíssimos livros aqui que eu não li ainda. Um deles é o David Cockford, que eu já estou lendo, e alguns são de teoria. Então, por isso que eu ainda não os li. Mas se não, não. Não tenho assim... Eu tenho vontade, né? Bem tentador, quero comprar muita coisa, mas eu consigo me controlar muito bem. Eu tenho vários apelidos, cada um me chama de um jeito. Alguns deles são... Rô, ou Digo, ou Di, ou Rôd, ou Ruivo, e vários outros. Meus seriados favoritos, um deles é Loss, que eu já comentei aqui também, né? E a terceira temporada é a minha favorita. E... Em Loss, pra quem não sabe, tem os números, né? 4, 8, 15, 16, 23 e 42. Então, eu tento colocar esses números em tudo. E é por isso que o nome desse vídeo é 16 curiosidades sobre mim, porque 16 é o número de Loss. E se eu tivesse 17, eu não faria. Eu teria que ou tirar uma pra dar 16, ou acrescentar algumas pra dar 23. E outra seriado favorita é Friends, mas que eu não posso mostrar o Box, porque eu tô usando o Box como suporte pra câmera. Eu sou virginiano e eu tenho características bem de virginiano. Eu sou bem organizado, metódico e... 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 Funciona bem isso pra mim. Eu gosto de ser assim. Não vou mudar. Outra curiosidade é que eu sou viciado em discografias. Eu não consigo ouvir só uma música ou outra de um artista que eu gosto. Eu tenho que baixar todos os álbuns e ouvir desde o primeiro até o último várias vezes. Então, eu... E não importa se o artista tem mais de 10 álbuns lançados. Eu baixo todos e ouço todos. Eu não gosto de andar de carro. Não gosto. Não tenho carteira e não pretendo fazer. Eu gosto de fazer as coisas a pé. Então, lá em Floripa, como eu moro perto da universidade, eu consigo fazer quase tudo a pé mesmo e é muito bom. Eu já vi todos os episódios de um reality show chamado The Amazing Race, que é uma corrida ao redor do mundo. E eu sou viciadíssimo. Vocês têm que assistir pelo menos uma temporada. É muito legal, porque você acaba conhecendo a cultura desses países, porque eles têm que fazer provas. E essas provas são atividades características do povo de lá. Então, é bem, bem, bem legal. Vale muito a pena assistir. Outra é que eu sou bem tímido. Eu nem sei como eu criei esse canal. Me deu vontade de fazer, mas aos poucos eu vou diminuindo. Como professor, isso me ajudou muito também a perder timidez, porque professor tímido não dá muito certo. E, por último, é que eu fazia natação quando eu era pequeno. Ganhei medalha, troféu e essas coisas, mas eu parei de fazer já faz tempo. Mas quero voltar. E também tenho interesse em aprender piano e japonês. É isso. Foram algumas curiosidades sobre mim, para vocês me conhecerem melhor. E caso tenha alguma pergunta, alguma outra curiosidade que vocês querem saber, deixem aí embaixo nos comentários que eu respondo. É isso, então. Até o próximo vídeo. Tchau.